Deus acabou de me mostrar uma visão E nessa visão, a cada dia me converto Deus está me mostrando que hoje vai descer a chave Mas não é de vitória, essa chave é de conceito Recebe de agora Você estava pensando que era a chave da sua casa Você estava pensando que era a chave do seu carro Você estava pensando que era a chave da vitória Mas eu vim de Salvador te dizer Que é chave de conserto Chave, chave, chave de conserto Chave, chave, chave de conserto Eu vou obedecer porque não quero pagar preço A chave que soube é a chave de conserto Chave, chave, chave de conserto Chave, chave, chave de conserto Eu vou obedecer porque não quero pagar preço A chave que soube é a chave Olha a chave, pega a chave, meu Deus hoje vai te dar É chave de conserto, ele quer te conserto Eu tô contemplando uma chave, eu tô contemplando uma chave aqui agora É chave de conserto e não é de vitória Chave, chave, chave de conserto Chave, chave, chave de conserto Eu vou obedecer porque não quero pagar preço A chave que soube é a chave de conserto Eu tava contando uma história Deixa eu perguntar a você Quem veio adorar, você vai dizer adore Quem veio adorar Só esse dois, entendeu Quem veio adorar Só menor Quem veio adorar Quem tem motivo pra adorar Quem tem vitória Quem tem vitória pra contar Quem vai receber a vitória Vai receber o livramento E quando você tá aqui dizendo Adore, ele faz Quem veio adorar Adore Quem veio adorar Quem tem motivo pra adorar Quem tem motivo pra adorar Quem já foi curado Já recebeu vitória E vai levar vitória Fique de pé pra adorar Então adore, adora Então adore, adore, adore a Jeová Mas quem veio adorar Quem veio adorar Quem veio adorar Adore, adore, adore a Jeová Só quem veio adorar Quero ouvir Quem veio adorar Quem veio adorar Quem veio adorar Quem veio adorar Adore, adore, adore a Jeová Adore porque ele cuida da sua vida Adore porque ele cuida de você A história da tua vida Deus muda hoje Te enche de poder Adore, adore, adore a Jeová E tem poder pra curar E tem poder pra liberar E tem poder pra te salvar E tem poder pra reprender demônios E tem poder pra demais a feitiçaria Adore, 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 adore Quem veio adorar, quero ouvir Quem veio adorar Quem tem motivo pra adorar Adore, adore, adore De madrugada quando eu orava Eu senti que alguém...